Fala galera da V2, bem-vindo novamente ao Spring Boot to Essentials e vamos dar continuidade ao nosso tópico de métodos GET. Bom, então nós fizemos a reestruturação do nosso projetinho, ele está mais parecido com o que você veria em um projeto real, num projeto de estudos. E agora o que nós vamos fazer é trocar o retorno. Então, dessa forma que nós estamos fazendo aqui, nós estamos retornando diretamente o método, na verdade o Spring vai converter essa lista que você tem de objetos para uma lista string. Então, esse cara aqui, se você estivesse fazendo uma requisição de outro serviço para a sua API, é o que você teria como resposta na requisição. Porém, é uma boa prática você retornar algumas informações extras. Para retornar informações extras, como por exemplo o status dessa requisição, você pode colocar aqui o response entity, e dentro desse response entity, você passa esse enemyServiceListAll e o método HTTP que está representando essa resposta. Quando você faz isso, você também precisa mudar a assinatura do método. E quando você executar essa aplicação, você simplesmente não vai ver nenhuma alteração. Então, aqui você continua com o mesmo resultado. Se você inspecionar a página na parte de network, atualizar a página, você vai ver que você tem o 200. Independente de você ter o response entity ou não, esse 200 estaria lá. Mas você adicionando o response entity, quando você faz uma requisição, por exemplo, utilizando o rest template, você vai ver que tem algumas informações a mais, como por exemplo o status. Então, tem essa forma, ou você pode fazer diretamente aqui via o response entity, ponto ok, aí você remove o status. A gente vai ver isso quando nós criarmos uns testes, e nós vamos utilizar o rest template para pegar a execução, para executar os testes de integração com o nosso enemyController. Bom, então, essa é a primeira parte. A segunda parte é se nós tivéssemos um segundo método get. Então, no nosso caso aqui, nós temos um getMapping, e quando nós executamos localhost 8080 barra animes, a gente está executando esse get, porque é o único que tem na nossa classe animeController, dentro desse contexto de animes. Porém, você tem que levar em consideração, que muitas das vezes você vai ter dois tipos de get. Um para listar ou fazer um search, e outro, por exemplo, para retornar ao invés de uma lista, retornar um anime, aonde você teria um findById. Bom, nesse caso aqui, esse código vai complicar a vida do Spring, porque quando você acessar .animes, ele não vai saber quem retornar. Então, vamos, por exemplo, colocar get0 aqui, eu vou reiniciar a aplicação. E você vê que o Spring, ele começa a complicar, porque já tem um método mapeado para o get. Então, nesse caso aqui, como nós temos um método separado, nós precisamos dizer como esse método ser acessado. No nosso caso, a gente quer acessar via id, então só precisa colocar o path, e nós podemos utilizar pathVariables, que é você colocar aqui variáveis que vão vir na URL. Então, eu estou falando que quem acessar .animes, passar, por exemplo, um valor barra 1 ou 2, vai retornar para a gente aqui. Então, eu estou falando que esse é o padrão da URL, e eu preciso mapear isso para uma variável no Java. Nós utilizamos arroba pathVariable, e nós, se utilizarmos o mesmo nome, nós podemos colocar aqui longId. Nós podemos passar aqui, agora, vamos remover esse cara, e vamos para dentro do listAll, para fazer a nossa lógica. Então, você tem o listAll, e você tem o findById. Vamos fazer uma pequena mudança aqui, nós podemos tirar esse método aqui, e colocar aqui. Dessa forma, a gente altera em apenas um lugar. E a gente retorna aqui. Return animes, e agora no findById, a gente faz uma pequena mudança aqui. animes.stringFilter, dentro do filtro, a gente quer achar, retorna o animes, aonde animes.getId, igual o, .equals, esse é id. .findFirst. Então, enquanto eu não tenho um banco de dados, é essa a forma que a gente pode fazer. E caso eu não encontre nada, or else throw. E aqui é uma parte que eu acredito que é mais convenção do que regra. Então, quando você tenta executar uma requisição para uma URL passando um id, e você não encontra esse id, muita gente retorna 404, que é o status não encontrado. Eu, particularmente, não gosto desse caso, porque você não tem muita informação em relação ao 404. Então, pode ser que o id não existe, pode ser que a URL está errada, pode ser diversas outras coisas. Então, eu acredito que quando você está tentando fazer uma busca por id, você precisa saber esse id antes mesmo de você executar essa requisição. Então, isso é um padrão que eu sigo. Eu prefiro colocar esse cara como o status 400, que é requisição errada, bad request. New response status reception, e eu coloco aqui, bad request. Então, vou colocar enemy not found. Bom, eu acredito que é mais uma questão de padrão. Então, independente do que você faz no seu projeto, eu acredito que se você manter um padrão, as coisas, no final das contas, vão funcionar. Então, se eu tiver os endpoints, todos eles têm que retornar a bad request também. Bom, agora eu só preciso chamar dentro do meu enemy controller, o meu enemy service, find by id. Passando esse id, a gente remove esse cara aqui. Bom, vamos fazer um teste agora. Vamos ver só como a aplicação, na verdade, não está rodando. Então, nós executamos aqui via shift F9. Vamos aqui. Passando o id 1, nós temos o Boku no Hero. Passando o id 2, temos o Berserk. Passando o id 3, nós temos a bad request. Bom, agora que nós estamos nessa parte de bad request, nem sempre é uma boa ideia você passar todo esse stack trace para o front engine. A maioria das vezes você vai querer esconder esses dados. Então, o Spring, através da configuração, se nós viermos aqui na parte de resources, você tem esse application.properties, que através do shift F6, nós vamos renomear para application.yamu. Então, estamos em 2020, é uma boa ideia utilizar o YAMU. Falou o cara que está usando o mailing. Vamos, então, utilizar uma propriedade, server.error.include.stacktrace. Então, você tem essas opções. Always, never onparam, ontraceparam. Esse onparam, eu não lembro, mas always é o que você tem agora. Ele vai sempre executar. Never, ele nunca vai executar. Então, fazendo um build do projeto. Ele, se você for aqui na parte de classes. Então, eu acho que esse, na verdade, é um problema que a gente teria. Eu não estou vendo o application.yamu. Então, nesse caso, eu preciso reiniciar. Pronto, agora nós temos o application.yamu. Na verdade, não sei nem se foi porque eu reiniciei ou se foi porque eu levou um tempo para atualizar. E nós atualizarmos aqui, você vai ver que o stack trace sumiu. E se colocarmos ontraceparam e atualizarmos só o build. Se você está na dúvida se esse cara foi atualizado aqui no target source, você pode abrir. Então, atualizou. Então, ontraceparam, a gente pode atualizar aqui. Não tem nada. Colocar trace equals true. Ele vai mostrar o stack trace. Agora, onparam, eu realmente não lembro. Não sei se ele tem... Ah, ontraceparam foi depreciado. Então, onparam provavelmente vai ser a mesma coisa. Vamos executar. Então, realmente é a mesma coisa. Bom, vou deixar onparam. Se nós não passarmos, não vamos ter nada. No final das contas, se a gente precisa de alguma coisa, temos aqui no console. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.